Fala galera, aqui é o Denilson Silva, compartilhando conhecimento. Um dos inscritos do canal aqui pediu para falar sobre uma cura natural para acne. Como tirar essas acnes naturalmente? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que o corpo ele coloca para fora aquilo que você coloca para dentro. Vou começar contando a minha experiência. Há mais ou menos quase dois anos atrás eu comecei a trocar meu estilo de vida. E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi a trocar minha alimentação, que antigamente era alta em carboidrato e baixa em proteína. Eu tinha que fazer o reverso, tinha que fazer uma alimentação low carb, uma alimentação paleolítica. E quando eu passei a fazer essa alimentação, ela tem uma característica importante, ela não tem industrializados. Você come coisas que são mais naturais. Exemplo, no café da manhã eram ovos, no almoço eram folhas e proteína, café da tarde eram uma mandioca, uma batata doce e à noite ovos novamente ou frango. E em geral não tem alimentação industrializada, que é o pão, o biscoito, o bolo, tudo aquilo na maioria, biscoito recheado, margarina, tudo aquilo que é industrializado, não tem. Então eu comecei a fazer essa alimentação para conseguir aumento de massa muscular e tal. E conforme foi o tempo que eu fui realizando essa alimentação, minha pele começou a limpar automaticamente. E por que que se deu isso? Como eu disse no início do vídeo aqui, o seu corpo coloca para fora aquilo que você coloca para dentro. Então a acne, a espinha, os cravos em excesso, é o cocô do sangue. É o corpo expulsando para fora o que você colocou para dentro. Então o primeiro tratamento que é para tirar, para eliminar acne naturalmente, é alimentação paleolítica. Denilson, quanto tempo que eu teve que fazer essa alimentação para ela limpar? Varia de corpo para corpo. Não existe uma fórmula mágica, tem gente que com um mês já consegue, tem gente com quatro meses, tem gente com pessoas com seis meses. Então não tem um tempo específico. Isso depende da quantidade que você está intoxicado. Mas uma coisa é certa, a partir do momento que você começa a fazer alimentação paleolítica, você já começa a notar que o seu corpo começa a limpar, você começa a desinchar. Ela tem inúmeros benefícios. Inclusive aqui no canal, eu já postei um dos vídeos. Lembrando que você deve buscar um profissional de saúde para estar se orientando se você pode fazer essa alimentação ou não. Isso aqui é uma experiência minha. E automaticamente minha pele, como vocês podem ver, hoje está bem mais limpa e sem usar nada. Não passei nada. Minha pele automaticamente limpou. Porque eu tirei aquilo que era a maioria, que era a alimentação industrializada. Tudo que é industrializado na alimentação paleolítica, como não tem, então automaticamente meu corpo foi limpando. E o segundo método aqui, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui, uma máscara de carvão vegetal, que ela é excelente, extremamente natural. O carvão vegetal, ele tem a capacidade de sugar, puxar tudo aquilo que é tóxico. E é uma coisa que você pode fazer em casa. Então, tá o vídeo aí. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Youtube, Facebook, Instagram, Benilson Silva Saúde. Um grande abraço. E lembre-se, ninguém tem culpa de ficar doente, mas tem culpa por não buscar a cura. E que a paz que excede todo entendimento. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus possa chegar na tua vida e no teu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.